Eu estou aqui com o padre Daniel Miranda, paroco da paróquia Nossa Senhora do Livramento. Padre, eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre esse show de prêmios que acontecerá aqui em nosso município. A paróquia Nossa Senhora do Livramento estará fazendo no dia 4 de novembro o segundo show de prêmios. A gente fez um ano passado, no mês de setembro, e esse ano, devido às missões, a gente teve que prorrogar o tempo um pouco mais. E vamos fazer agora dia 4 de novembro, onde temos, será um sorteio de cinco prêmios. Um prêmio de R$ 500, o segundo prêmio de R$ 1.000, o terceiro prêmio de R$ 1.500, o quarto prêmio de R$ 2.000. E temos o quinto prêmio, que é o prêmio grande, que é R$ 5.000, dando um somatório de R$ 10.000 em prêmios. Será feito em sistema de globo, de sorteio de números nas cumbucas. E a cartela já vem, a cartela própria, com os números próprios, que podem ser adquiridos no escritório paroquial, com os agentes de pastoral das nossas comunidades, ministros, catequistas, o pessoal dos setores aqui da nossa paróquia. A gente lembra que a renda desse show de prêmios será em benefício para darmos uma reforçada no caixa da paróquia, porque estamos já em vias definitivas com a diocese, para poder termos aprovação da reforma e pintura da Igreja Matriz. E a gente vai ter, então, esse show de prêmios que é para ajudar a arrecadar. A gente vai estar pintando a igreja por dentro, a igreja por fora. E você pode nos ajudar adquirindo da cartela. O valor é R$ 10,00, vai ser lá no parque de exposição. Nós vamos começar as atividades lá a partir das 2 horas da tarde, onde a gente vai estar vendendo as cartelinhas extras, que é vendidas lá no dia. E depois, diante do montante de cartelas vendidas, aí 40% do valor vendido é dado de premiação. Se a gente vende lá em cartelinhas extras R$ 1.000, aí o prêmio fica de R$ 400. Então, a gente convida o pessoal de 2 até as 6 horas. Vai ser essas cartelinhas extras, com barraquinhas, com comidas típicas, com serviço de bar. E depois das 6 horas, aí já vai ser a cartela principal, e é essa que a gente está vendendo com antecipação. A forma também de você poder ajudar, tem a forma que é a forma do patrocínio. Se você adquirir 15 cartelas, você se torna um patrocinador. Aí você ganha as 15 cartelas, paga o valor das 15 cartelas, e ainda a sua empresa terá o nome divulgado pela pessoa que fizer a locução lá no dia. Se pegar 25, você tem a locução e ainda tem a logomarca da empresa sendo divulgada no telão. Se você pegar um número maior, que é 50 cartelas, você, além de todas essas locuções e divulgação, ainda poderá colocar no espaço esses banners, balões, cartazes de divulgação da sua empresa para esse dia. Então, a gente conta com todos podendo nos ajudar. E a gente lembra que é um patrimônio da cidade, a Igreja Matriz. E a ajuda que você está adquirindo ao comprar essa cartela, você está ajudando a recuperação de algumas símbolos muito importantes da matriz que foram pagados ao longo da história. Aqueles que comprarem mais cartelas e estiverem preocupados, ah, não vou dar conta de marcar, vai com a minha barriga. A gente lembra que no nosso sistema de show de prêmios, o computador ajuda a conferir cartela por cartela. Por quê? Porque você compra a cartela, preenche o canhoto com o seu nome, a gente pega aquele canhoto, vai no computador da paróquia, lá lança o número do canhoto daquela cartela. Então, o computador reconhece aquela cartela que já está no sistema e ao reconhecer, já põe ele para validar. E ao validar, então, ele entra no sistema. Aqueles que não devolverem o canhoto ou que não tiveram preenchido o canhoto, o que vai acontecer? Ela não entra no sistema, então, as cartelas não vendidas, ela não entra no sistema e ela não é conferida. Então, a gente conta com a ajuda de todos, com os amigos aqui de Piuí, com os amigos de fora também, convidando a vir participar desse evento em nossa paróquia. Recordando, 4 de novembro, de 2 até as 6 cartelas extras, de 6 em diante, a cartela principal. Contamos com a ajuda de todos.